E a formação de um ciclone na costa sudeste do país deve provocar chuva pelo menos até domingo em várias regiões. A Defesa Civil de Santa Catarina mantém o alerta, principalmente para o litoral. Os sistemas meteorológicos estão se formando a partir de um ciclone no mar na altura do litoral do Rio de Janeiro e São Paulo e ele deve, segundo a modelagem, seguir para o sul do país trazendo chuvas, amplificando essas chuvas pelo menos até sábado, estendendo um pouco mais até domingo. Para isso, a Defesa Civil está mantendo as informações por meio das páginas, informando as Coredex e as Defesas Municipais. Até o presente momento, nós temos somente no Norte do Estado, o município de São Francisco do Sul que decretou situação de emergência, certo? E é bem provável que a gente tenha também município de Itapuá. Até o presente momento, não há registros informados pelos municípios de mortos, de desabrigados e os registros de danos materiais que foram consideráveis no âmbito dos municípios, eles estão sendo registrados no sistema IC2-ID, que é o sistema compulsório para o registro desses desastres. Portanto, as informações que nós temos até o presente momento são essas. A Defesa Civil continua trabalhando para manter o nível de informação e a segurança de todos os catarinenses. A orientação do Governo do Estado é a palavra de antecipação, para que todos possam estar preparados, o que é uma cultura dentro de Santa Catarina.